Oh, na moral, uma das tags desse vídeo é Sonic e Cristianismo, cara. Fala, pessoal! Tudo bom com vocês? Desculpa, eu não vou mais fazer isso. Desculpa. Eu tô... Desculpa. Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo do Jiraya. Teorias mais malucas já criadas. Intancável. Intancável esse bostil, hein? Você sabe quem é o real pai do Ash barra Red, hein, Pokémon? É... O Silver. Eu vou ver se a teoria eu não sei aonde. O que Silent Hill tem a ver com circuncisão e a criação de Sonic baseado em Cristo. Caso não, prepara aí do... Sabe o que o Super Sonic entra na água? Doidão, porque hoje eu não garanto nada, beleza? Mas, claro, like, se curtir, se inscreva se quiser, Instagram na tela e bora. Bora! Bora! Acho que a esse ponto, Geral sabe que a teoria Super Mario Bros 3 é uma peça de teatro foi confirmada pelo próprio Miyamoto, certo? Exato. Eu não sabia que foi confirmada, mas pra mim fazia total sentido. Exatamente. Só que essa confirmação abriu mais espaço pra que outras teorias complementares a essa surgissem. Qual? Preparados? Eu espero que sim. Você chegou a reparar na cor do macacão do Mario? Azul, tá. Aham. Todos os jogos, pelo menos que eu me lembre, é. Tanto nas capas quanto em game mesmo. O problema dessa informação é que ela não procede. Apesar da roupa ser azul na capa de Super Mario Bros 3, quando você passa... Ah, tá. É preto e vermelho. Curiosamente, sua roupa é preta. E pior, sem nenhum motivo pra isso. Pode ter cores? Outra coisa que chamou a atenção do nosso teorista é que o Mario sempre foi meio gordinho, certo? Só que no terceiro jogo da franquia, o bigode tá mais redondinho que o habitual. Será que ele engordou de fato ou será que a verdade é outra? Segundo a teoria, se for confirmado que Super Mario Bros 3 não foi real, mas sim um teatro, e se o Mario do jogo não fosse o Mario real da franquia, mas sim um outro personagem se passando, interpretando o bigode. Nesse caso, teria que ser alguém que o conhecesse muito bem, saca? Estudasse sobre ele e, principalmente, se parecesse com ele. O Wario. E sem nenhuma surpresa, a grande estrela de Super Mario Bros 3 é o Wario, e não o Mario. Sim, sim, foi verdade. Todos sabemos da obsessão que o Wario tem por ele, certo? Pela vida dele e tal. E por isso, é possível que o Wario tenha sequestrado o Mario pra viver um dia de herói, ainda que seja de mentirinha. Certo. Mesmo que seja o Wario ali, ele pode só ter pegado o papel de interpretar o Mario? Roubado? É, era pra eu estar postando essa no outro canal, o Conexão Jiraiya. Aproveita e se inscreve lá também, beleza? Claro, pô. Mas Pokémon Yellow foi baseado, inspirado no anime, certo? Ou seja, tá tudo em casa. Não exatamente, tem umas diferenças aí. Porque não é o Ash. Minha câmera tá com delay, né? Por que será? Que a câmera está com delay? Não é por causa do Wi-Fi, porque o Wi-Fi tá certo. Então, eu não sei. Mas respira fundo e analisa os argumentos, beleza? Tá. A teoria de hoje é Pikachu é o pai do Ash barra Red. Mas do que que esse cara tá falando? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Gira. E se você não fechou o vídeo ainda, te liga. A história de Pokémon Yellow, ou do anime, né? É que o pai do Ash também é um treinador. Que um dia saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Ok, não é exatamente isso, mas é como eu enxergo, beleza? Pouco se fala no homem. Nunca deu as caras. E quando parecia que o mistério seria revelado, É... Não foi. Tem chance ainda, é bom lembrar. Mas tá acabando o tempo. Só que assim, nessa longa última... Tá que é mesmo, né? Tem isso que tá rolando... Eu não sei se já acabou ou tá rolando ainda Os últimos episódios de Pokémon com o Ash, mas... Tem o tempo ainda pra mostrar. A experiência não foi esquecida pelos fãs. Pelo contrário. Alguns teoristas de imaginação bastante fértil Juntaram uma peça aqui, outra ali E deduziram que sim, é possível que o Pikachu Seja o verdadeiro pai do Ash. É possível, deixa eu... Eu vou tentar chutar a teoria. A teoria... É... Se sustenta basicamente naquela máquina do Bill Que transforma pessoas em Pokémon, né? Mas como, giranha? Lembra do Bill na rota... Sabia! Quando você chega lá pela primeira vez É obrigado a salvar o cara Porque testando a máquina de teleporte Ele funde sua mente com a de um Pokémon Ou seja, a consciência do Bill Está literalmente dentro de um Pokémon, certo? E aí você ignora isso, né? O pai do Ash também teria passado Por esse experimento do teleporte Entretanto, a máquina estava Num estágio muito inicial ainda, saca? E por consequência Sua consciência acabou no corpo de um Pikachu Mas o procedimento não pôde ser revertido E agora vem as provas Um, não importa o quanto você tente Jamais vai encontrar um Pikachu Na primeira rota do jogo E sabendo disso Como o professor capturou Um por ali Na teoria O pai Pikachu andou até Palette Pra reencontrar o filho e esposa Mais uma vez E sem querer Acabou sendo o guia do Ash Durante toda a sua jornada Sem querer, pô O Pikachu gosta muito da Adélia Tá ligado? A mãe do Ash Tanto que... Bom Cê tá vendo aí, né? Preciso falar nada Três Ele se recusa a evoluir Porque isso poderia alterar Sua consciência, saca? Igual aconteceu com o Charmander E nessa Ele podia esquecer o próprio filho Então é melhor não correr o risco Quatro Ele gosta de ketchup Que é comida de humano, né? Mas... Quem não gosta, né? Quem não gosta? E pô, tem mais Só que é o puro suco da brisa Então... Melhor deixa Melhor deixa Agora, você bota fé nessa teoria? Eu, pelo menos, não Eu sou seu bem! Você sabe o que Silent Hill 4 Tem a ver com circuncisão? Não? Então calma O capiroto do jogo é Walter Sullivan O mano que você encontra como criança Adulto e... Defunto também Tudo mesmo jogo? E com razão Walter não é exatamente... Normal, né? É, no jogo é revelado que assim que sua mãe deu a luz Ele foi abandonado num hospital E isso nem seria um grande problema Se um pessoal da Ordem Que é a seita religiosa da franquia Não estivesse por lá Eles pegam o guri E levam até o orfanato Wish House Que é onde a Ordem se organiza, beleza? Ou seja, desde criança Ele faz parte da seita Aprende os rituais As regras e etc Inclusive, ele aprende que sua mãe Não é um ser humano normal Não, é o AP 302 Que é onde seus pais viveram Até abandoná-lo E mano, o guri é tão apegado ao AP Que seu grande objetivo É levar o local inteiro Pro tal Paraíso Que é um outro mundo do jogo E como ele faz isso? Simples Matando 21 fucking pessoas Isso que é maravilha Isso que é maravilha Nessa hora você percebe Que a Team Silent Usa substâncias Poderosíssimas, né? Poderosíssimas E pô, se a coisa parece bizarra Segura, vai piorar, beleza? Como? A manja as wicks dos jogos Então é basicamente um banco Caraca, a câmera Peraí A câmera tava muito atrasada, velho Agora que eu reparei Pessoal se junta Pra informar sobre uma obra, saca? E com Silent Hill Não seria diferente Acontece, mano Que em 2015 O moderador mais proativo Da comunidade Alex Shepard Decidiu escrever a sua teoria Na página principal Da história do Walter Não é incomum, tá? Mas o conteúdo Que esse cara escreveu Pô, não dá Lembra que eu falei Que o Walter Foi deixado num hospital? Então, olha O que o cara escreveu A partir disso A julgar pela visita Ao hospital É possível que o Walter Tenha mutilado Seus órgãos genitais Quando o bebê Por meio de circuncisão Alguns comparam A circuncisão Com um antigo ritual Satânico De mutilação Além, é claro De estar conectado Aos iluminados O que poderia ter levado A psique de Walter A ser influenciado Pelo ocultismo da ordem E quando os Caraca Meninos se tornam Circuncidados Isso os conecta Com as trevas E entra em um pacto Com Satanás Parece ruim, né? Mas calma Piora O cara disse Que a Silent Hill Era só pra mostrar De forma indireta Que a ordem Ou seja O mal Só funcionava Porque arrancavam A pele do Pintinho Ah, tá de sacanagem No jogo E vida real Beleza Véi Só sei que Depois de muita briga Porque o cara Bloqueou os outros editores Conseguiram apagar A baboseira Né? Enfim Eu duvido muito Que exista algo Pior que isso Ah, mas eu duvido Coisas estranhas Estão ocorrendo Na Wiki de Silent Hill E tudo tem a ver Com um dos administradores Do próprio site Alex Shepard Um admin Com quase Com mais de Quarenta mil Contribuidores Feitos em Um período De seis anos Se dedicou Grande parte Do seu tempo Para ajudar A construir Uma database Compreensiva De formações De vários Jogos de Survival War Incolindo as Weeks de Clock Tower Rule of Rose E Parasity Eve Entre outros Agora Alex Shepard É Tudo que O Alex Shepard Faz É proteger Não Agora Tudo que o Alex Shepard Faz É sobre Proteger Esses Pães de bebês Tudo começou Quando alguém Viu uma Um dia de O dia de Essas palavras O dia de 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 Qual o problema De não se Operar de Fimodos Pra começar De um jeito Honesto Vai um aviso Eu não manjo De bíblia Nem da História De Cristo Beleza Deu mais um Tiquinho Tiquinho Tá Dito isso O que você acha Que pensou A SEGA E o De Naka Quando fizeram Sonic Lá em 91 Teoricamente Um jogo Pra concorrer Bater de frente Com o Super Mario Certo Eles apostaram Na velocidade Do ouriço E fez dele Um grande herói Blast Blast Processing Né Salvaria Os outros Animais Esse É O plot Central Da franquia O vilão Sempre tentando Conseguir as esmeraldas Pra dominar o mundo E o Sonic Acabando com o plano Enredo simples Como devia ser mesmo Certo? É Mas Pra um cara Tá tudo errado A verdade É que Sonic Foi criado Pra ser uma expressão Uma alegoria Cristã E bora Pros argumentos Do Manolo Eu quero ver Porque isso Tá muito mais Pra uma Referência De Dragon Ball Do que A Bricúria Cristã Dito que Jesus Teria andado Sobre as águas Pra demonstrar O poder Da fé E curiosamente O Sonic Pode fazer O mesmo Mano Mas Só confiando Que pode Caso contrário Ele afunda Se alguém usar O Sonic Boom Como argumento Nessa teoria É sacanagem Olha isso Mas Só confiando Que pode Caso contrário Ele afunda Em Sonic Heroes Você sempre joga Com três bonecos Certo? E pro Mano Isso representa A Santíssima Trindade Cristã Pai, Filho E Espírito Santo Assim como Jesus é humano E Deus Ao mesmo tempo Sonic Foi criado Como humano E Ouriço Já que ele tem DNA de humano Em seu Corpinho lindo Né? Ou seja Um paralelo Manja quando você Pega os anéis E acaba perdendo Então Isso faria A referência A aprovação Cristã De nunca Desistir Sonic In The Black Knight O Ouriço Vem pro mundo Dos humanos Pra dar aquela Forcinha básica Tá ligado? Jesus Também Veio pra cá Com esse mesmo Intuito Como é que tu Encaixa Todos os outros Jogos que tem Que tem Coisas humanas Acontecendo Humanas Humanas Sonic Adventure Só Sonic Adventure Assim como Sonic Liberta os animais Cristo Liberta as pessoas Do pecado Inclusive Ele morreu em Sonic 06 E voltou a vida Certo? E adivinha igual a quem? Pois é doidão E tem Eu acho que o cara Que fez isso Tava muito cheirado E mais Quando Jesus Voltou Ele estava Em sua segunda Forma Igual Ao Super Sonic E bom Eu paro Tá Excluído Com base Com o comportamento Geral Algumas mensagens Realmente flagrantes Em suas canções Suspeito que Sonic Seja um cristão Espero que isso Seja permitido Por favor Cozera as evidências Cara Nem sabia Se podia Isso No seu brand Na música Escape from the City De Sonic Adventure 2 Sonic Especificamente Diz especificamente Follow me Oito vezes Essa é uma referência Aos evangelhos Nos quais Jesus Cristo Diz a frase exata Siga-me Oito vezes Não foi a Coach Ford Foi a Coach Ford Que fez o Escape from the City Eu não lembro Não foi a música Exatamente Pro Sonic Sonic diz a mesma coisa Que a Bíblia diz O maior número de vezes Na música Mesmo número de vezes Na música Sonic também diz Que vai te libertar Assim como Jesus diz E ter fé No que não pode ver A música inteira É cheia de referências Cristãs do Sonic Em Sonic Heroes Você coloca Três personagens Que juntos Formam o único Time inseparável Como Sonic Nichols Nichols e Tails Isso é como A Santíssima Trindade Isso pra mim Prova que Sonic Não é Mormon Ou Testemunho de Jeová Como é que você Explica o Tá Ok né E como é que Explica a batalha final Porque a batalha final Você luta com todos Sonic é humano E Eurício Assim como Cristo é humano E Deus Há muitos paralelos Entre todos De onde tirou Que o Sonic é humano A não ser que você tire A não ser que você Vira aquela Fique de Sonic humano Beijando O Shadow Não Nem Não Sonic muitas vezes Corre o caminho Sobre a água A água que Jesus Fez primeiro Mas quando sua fé em Cristo Vacila e ele para de correr Ele não corre mais na água E cai na água Eu acho que Tipo assim Isso é muito mais Questão de física No sentido de que você Se você Se você Pega uma pedrinha Pega uma pedrinha Pega uma pedrinha assim E E E joga na água Só joga na água assim Ela vai bater e afundar Você pega uma pedrinha E lança aquele movimento Bem estranho assim Para ela ir correndo Muito rápido E ele vai começar A quicar na água Porque é assim que funciona A água Não é exatamente O negócio que Se você pisar Você afunda Se você tiver velocidade suficiente Você consegue andar Por um tiquim Ah Como é que é Vacila ele para de correr Não corre mais na água Essa é uma referência Ao capítulo 14 de Mateus Onde Pedro também pode andar Sobre as águas Por causa da sua fé em Cristo Mas quando ele para E duvida Ele cai Knuckles é associado A pedras no jogo Assim como o São Pedro Knuckles é associado A pedras no jogo A Master Emerge Ou porque ele destrói pedras Se for destrói pedras Muitos personagens destrói pedras Sonic rouna anéis Mas se for atingida Ele se deixa cair E tenta recuperá-los Isso junto com a música Viver e aprender Liber and learn Mostra as provações E tribulações Da sua fé cristã De progredir E perdê-lo novamente Muitas vezes Sonic vem do seu mundo Para os mundos humanos Comuns Assim como Cristo Vem do céu Para o nosso mundo Sonic também morre Às vezes Para salvar aqueles que amam E para salvar a humanidade Mas depois volta à vida Por exemplo Sonic é o 6 Ele é bolso por Bethlehem Obviamente eu referiço a 1 Outro nome A 1 Outro nome para Satanás Que morta Jesus Mas depois volta à vida Você também volta à vida Sempre que termina o jogo Parabéns Você descobriu Como é que jogos funcionam Sonic corre em alta velocidade Essa é uma referência A São Paulo E seu discípulo Timóteo Que fala sobre Como os cristãos Precisam correr O mais rápido possível Como se a vida Fosse uma corrida Para fazer as coisas Por Cristo Portanto a frase de efeito De Sonic É demasiado Caraca Demasiado lento Too slow É um lembrete Para os outros cristãos Trabalhar em tudo Porque eu estou dizendo Tá O negócio é o seguinte Eu sou cristão Eu digo que esse cara Está drogado Sonic salva pessoas Em todos os jogos Assim como o Cristo salva pessoas Em todos os livros da bíblia Todos os jogos de super-heróis Acabou Não É tudo cristão É tudo cristão O fim desse bobear O curioso é que o cara Que elaborou tudo isso Acredita mesmo Beleza Do amigo de Sonic Tails Na verdade é uma referência Ao amigo de Jesus Elia O Elias Que tem uma carruagem voadora Tails Sobe Elias 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 foi no Velho Ou no Novo Elias foi no Novo Não foi? Não Não Elias foi no Novo Não Eu não estou lembrando agora Elias foi no Velho Testamento E amigo de Jesus Eu acho que não foi isso A carruagem de fogo Foi o que levou ele para o céu Só Você pode pensar que Shadow É como um anticristo Mas na verdade ele representa Deus Pai na trindade de Sonic Shadow Silver Sonic Shadow Silver Filho Pai Espírito Santo Essa é uma trindade que ninguém lembra Você mostra no seu próprio jogo Como a música tema I am all of me Essa é uma referência ao dito Ao dito Deus Pai sobre Eu sou o que sou Shadow diz Eu sou muitas vezes E sou a música Ok O cara está drogado E muito obrigado aos parceiros Yes O cara no final estava meio maluco Então é isso minha gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal do Jiraya Que está aparecendo aqui do lado Minha câmera está meio estranha É isso aí Tchau tchau